Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com quem quer se livrar da progressiva. Vou dar cinco diquinhas pra você se livrar da progressiva e parar de fazer, tá? Se você ficou curioso e quer saber mais, assiste comigo esse vídeo. Vamos lá? Bom, é muito simples, são cinco passinhos bem rapidinhos. O passo número um, não são passos, né? São dicas, vai. A dica número um é que você pare de fazer progressiva. Então assim, lógico, você já vai parar, né? Então você já parou. Só que não faça selantes, não faça escova inteligente, não faça nenhuma coisa fraquinha que não é progressiva, achando que não tá fazendo a progressiva. Gente, vai parar de fazer a progressiva? Para definitivamente de fazer qualquer tipo de alisamento parecido. Então não tem como fazer selante e achando que parou de fazer a progressiva, mas tá fazendo selante, certo? Então, melhor dica de todas é parar de fazer selante se você quer deixar de fazer a progressiva. Bom, dica número dois é hidratação no cabelo. Hidrata muito, muito, muito o seu cabelo. A hidratação, ela devolve, assim, uma maciez pro seu fio. Ela devolve, deixa a água no seu cabelo, sabe? Então assim, ela vai deixar seu cabelo mais saudável pra não precisar captar a umidade do mundo, do ar, assim, e pra pegar no seu cabelo e criar aquele frizz, aquela cabeçona quando você faz uma escova. Então ela faz a escova durar mais. O cabelo hidratado é a melhor opção. Dica número três é a umectação. A umectação você faz com óleo de coco ou com qualquer outro óleo vegetal. Tem gente que faz com azeite, tem gente que faz com jojoba, muitas coisas você pode fazer a umectação. A umectação também é importante porque ela cria um peso no seu cabelo e deixa o seu cabelo muito mais, no lugar, assim, alinhado. No caso do óleo de coco, ele é mais indicado porque o óleo de coco tem a lisina e deixa o cabelo um pouco mais pesado e mais alinhado, tá? Não que a lisina alisa o cabelo, não, nada a ver, mas ela deixa o cabelo mais pesadinho e por isso fica melhor. Bom, dica número quatro é corte seu cabelo. Corte muito, muito, muito o cabelo. Quando eu digo muito, 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 não é todo mês corte o cabelo, mas assim, imagina que se você não quer fazer um big shop e cortar tudo de uma vez, corta um bom tanto, assim, sabe? Então corte sempre o cabelo. A cada três meses você corta um dedinho do cabelo, já é suficiente pra você deixar o seu cabelo, deixar o seu cabelo forte e crescer mais rápido. Então você consegue fazer assim e ter um resultado muito melhor no crescimento do seu cabelo. Com isso, você se livra mais rápido da progressiva. E a dica número cinco é fazer escova no cabelo. Sim, você fazer escova no cabelo e manter ele liso vai te deixar muito mais, assim, alegre, assim, muito mais feliz com o seu cabelo do que você deixar aquela parte enrolada e alisada as pontas. Você estraga muito menos fazendo uma escova no cabelo do que indo lá e fazer um selante fraquinho, sabe? Um selante fraquinho você tá fazendo uma progressiva. Então a minha dica cinco é fazer uma escova, que seja uma chapinha, uma prancha e tal, pra deixar o cabelo em ordem no lugar do jeitinho que você gosta, até você se livrar da parte alisada. E você pode também cortar tudo e fazer um Big Shop aí e ter um novo visual logo de cara. Essas são as minhas dicas, assim, preciosas pra você se livrar da progressiva. Pra quem não sabe, eu sou totalmente contra a progressiva. Eu, assim, não é uma coisa legal nem pro cabelo, tampouco pro cabeleireiro. Profissionais, repensem a sua saúde e por isso repensem fazer ou não a progressiva. Bom, essa é a minha opinião e essas são as minhas dicas pra isso, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não segue a gente lá nas redes sociais, aproveita pra seguir também. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários que a gente providencia isso pra você rapidinho, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Tchau!